Música Pensi que captura uma cidadão ídia relacionada ao caso do membro CSP, Niemata e Hotel Longchian Delta. Polícia Nacional Serviço de Investigação Criminal e a quinta semana, mais ou menos, do que se aderçam, captura uma cidadão ídia o inicial AVDS e a bairro RSS Lixavila, o de logo processo de identificação e o edifício PNC, Quartel Geral PNT, que colhe durante horas, sanores em rua. Processo de identificação base de dão o inicial AVDS, relacionada ao caso do membro polícia, o seu corpo de segurança pessoal IDNB, matem o hotel Longchian Delta, quarta semana. Matem o senhor membro PNT Linné da Dâunné, se rejela e mortuário Hospital Nacional Guido Valadares, que deixe mandado autopsia no Tribunal Distrital Dilim. Na polícia ver, Justine Nonano, Jemen. Música 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 Música